oi meninas e meninos que estão assistindo, eu vejo mais duas vezes hoje aqui o segundo episódio de Pokemon Geico de Sigma, não é, oh merda, pra mim conseguir pegar o item que eu queria, essa casa aqui, essas duas meninas aqui te dão dois itens, direto pra liberar essa, tá bom pessoal, eu acho que tá bom né, e agora eu irei furtar, e eu tenho que derrotar aquele ginásio, caso eu queira meu estúdio hippie, que merda hein, pô eu vou ter que derrotar esse cara aqui agora mano, então né, eu vou derrotar ele assim mesmo, então vamo lá né, e agora ele vai ficar tomando dano, take o e take o, pronto, amber, 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 e agora save state, consegui, eu ganhei, 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 e ganhei o TM8, então né, agora o professor, ele ligou pra mim e falou, ah Pedro, é você, conseguiu, conseguiu, ele tinha um Lucky Egg, e aí ele falou, ah você conseguiu derrotar líder e agora você pode pegar o ovo de Togepi, ele não sabe quem é um ovo de Togepi né, mas ele falou, você pode pegar o ovo que está com o cientista meu, que ele tá bem aqui, valeu pelo ovo meu parça, e agora a gente fica com ovo pra lá, e segue em frente, tipo, Pokémon é basicamente isso, você pega as coisas dos outros, é tipo, você pega as coisas dos outros, mas, é tipo, você acabou de pegar uma coisa que eu acho que era, vamos falar pro professor, mas eu não tenho certeza, tá, então, caso eu te chora uma merda aí, desculpe, franquia Pokémon. Vamos lá, Takeo, e eu, eu acho que esse Halter, falei certo? Não, eu acho que esse Ghastly não vai ficar na minha equipe, porque Halter é a evolução dele né, por que que eu acho que ele não vai ficar na minha equipe? Porque o Gengar, ele não é tão forte assim, dos tipos fantasmas dessa região, o Gengar não é uma opção muito legal, e na minha opinião, eu não quero treinar um Pokémon assim que eu não vou usar, porque senão eu vou ficar aí só treinando, ah, vou treinar esse Pokémon aqui, mas eu não vou usar ele, então, vamos lá né, depositar, Halter, talvez mais pra frente aí, eu até use ele né, mas não é certeza assim, tipo, ah, vou usar ele, então, pode ser que eu use, pode ser que eu não use, aí fica nas mãos do Senhor né, não é o Senhor Arceus, Senhor Deus mesmo né, porque Arceus não manda em nada no mundo real, é tipo, ele é o Deus Pokémon, manda no mundo Pokémon. eu já tô chegando no level 20, isso aí foi bem rápido, eu acho que não deveria ser tão rápido assim, e se eu colocar Lucky Egg nesse bicho, meu amigo, eu vou meter o Lucky Egg nesse cara, o Killava vai virar um monstro, cadê o Lucky Egg, Lucky Egg, vamos lá, o Killava, vamos ver se o nosso Killava está feliz, 147, ele tá quase nível máximo de felicidade, né, que é 200, eu acho que é 200, eu vou pegar todos os itens que encontrar por aqui, que vai que algum dia eu precise destes itens, não é? Então vamos pegar todos... Merda, o Killava fica envenenado, e agora qualquer Pokémonzinho vai me dar muito XP, que raiva mano, o cara me deixou envenenado, cara com Onix, que isso? Pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui, eu só vim pegar aquelas Pokéblocks, então até o próximo vídeo e falou galera!